Olá pessoal, eu quero estar começando agora uma série de gravações, ajudando vocês aí a como está tocando várias músicas, músicas evangélicas, músicas boas. E hoje eu quero aqui começar com a música Para que Entre o Rei do Morada, uma música muito boa, 4 acordes apenas e é muito fácil de você tocar. Tem uma batida padrão, tá bom? E também são 4 acordes repetitivos nela. Eu vou estar mostrando aqui os acordes para vocês, tá bom? Então o primeiro acorde é Mi menor, o segundo acorde é Dó maior, o terceiro acorde é Sol maior, e o quarto acorde é Ré com baixo em Fá sustenido, ou Ré com nona em baixo Fá sustenido, né? Ok? A batida é uma batida padrão também, repetitiva, assim como esses 4 acordes. Ela vai ser dessa forma, tá? Uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. Mais uma vez, uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. Ok? Então eu vou estar tocando aqui para vocês aqui, essa música aí. Vamos lá, Para que Entre o Rei. Para que Entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ok? Bem facinho, viu? 4 acordes, um modelo só de batida. É isso aí, galera. Foi um prazer estar ensinando aí de uma forma bem simples para você tocar essa música muito bonita. Valeu! Tchau! Tchau!